Silvano Salles Silvano Salles Chorei, 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 saudades da minha morena, chorei. Silvano Salles Mesmo sabendo que ela não vai me atender, eu tô na vaquejada, mas com a mente nela, tô vaqueiro pra sofrer. Chorei, na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei. Chorei, 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 saudades da minha morena, chorei. Na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei. Chorei, 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 saudades da minha morena, chorei. Chorei, 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 sabe? Legenda por Sônia Ruberti